Só para mostrar aqui para vocês Pé de pano Quer vir para o morro? Quer vir para o morro? Aí a gente traz Aí chega aqui Tem que servir de canguru Para pé de pano Olha aí Vê se eu aguento Um negócio desse aí Servir de canguru Tem que levar ele Olha como é que eu tenho que levar ele Está vendo aí? Isso aí Esse jeito Tem em casa Tranquilo Não é pé de pano Vai chegar em casa descansadinho Aí É desse jeito Venho para o morro O cachorro quer vir junto Aí eu trago o cachorro Chega aqui Tem que servir de canguru Para pé de pano aí É brincadeira? Um negócio desse Está vendo aí Isso aí Tá bom Olha aí Olha aí A gente tem que descer o morro todo agora Pé de pano lá Servir de canguru Mais uma vez aí Olha ele aí Servir de canguru para pé de pano Está vendo? Isso aí Só para mostrar aqui A gente tem que ver Que a gente tem serventia Servir de canguru para pé de pano Isso aí Olha Olha até lá embaixo Tanto de morro que eu tenho que descer para pé de pano Tchau 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 Tchau